Sou uma cidadã e eu, assim, eu... Isso é todo dia. Todo dia, minha filha dela. O que que ocorre? A rampa tá agarrando e ele não tem como... O rapaz, que é o Salomão, que tá na cadeira de rodas, ele não tem como ter acesso a... Ele se sente inseguro, entendeu? É isso que tá ocorrendo. Ele falou que isso aí é todo dia, né, Salomão? Todo dia, né? Pois é. É isso aí, prefeito Eduardo Paes? O senhor deveria, passou assessoria? É, emitir, mandar os fiscais, entendeu? Fiscalizarem esses equipamentos urbanos. Porque os deficientes sofrem calados, entendeu? Sem necessidade. Entendeu? A hora, peraí. São exatamente vinte e duas horas. Aqui é... São vinte e duas horas e vinte e seis minutos. Tá? Vinte e duas horas e vinte e seis minutos. Dá pra você ir ou não? Ah lá. Ah, foi. Foi. Ela não tá... Ele não tá descendo, né, lá. Aquele ali é alto de cruz? É. É. Você quer que chame? Turístico? Esses moços... Tem um deficiente que tá querendo ir. E qual que tem? Tá aqui na praia. Tá aqui a mais de novo. Obrigada. É mole não, bicho. Ele falou que o quinhase e treze vai chegar daqui a dez minutos. O menino subiu? Vai chegar daqui a dez minutos. Coitado. Batalha. É o Rio de Janeiro. É a cidade maravilhosa. Copa. Copa de quê? Copa pra quem? Copa pra quem? Hein, prefeito? Copa pra quem? Pra quem?